Olá amigos do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje eu trago mais uma aula pocket pra vocês. Essa aula pocket tá top, ela é legal demais, música que tá bombada, curti demais. Quando essa aula chegou pra eu poder fazer, é o Watermelon Sugar do Harry Styles. É, pra começo de conversa, comigo eu tenho aqui o Eagle MD660, palhetinha da Dadário e afinador da Dadário. Aproveita e já afina o seu violão pra gente começar, demorou? Vamos pros acordes, né? Os acordes dessa música, na versão original, é porque essa é uma música pop, então tem muito elemento, tem muito efeito, tem muita coisa no fundo. E tem uma guitarrinha e um violão que eles ficam em segundo plano, então... Pra eu fazer essa aula, eu peguei como base essa guitarrinha e esse violão. Lógico, de uma forma que tudo faça sentido e dê pra gente tocar só no violão, beleza? Então é o seguinte, os acordes originais que são tocados na música são todos acordes com pestana. Então, ó, são quatro acordes, que são esses aqui, ó. Ré menor. Lá menor. Dó maior. Só maior. Beleza? Agora eu vou te dar uma opção de outras formas, sem pestana, pra você tocar também. E até mesmo pra você identificar o que você vai achar mais interessante. Você pode tocar assim também, ó. O Ré menor nessa forma aqui, ó. O Lá menor nessa. O Dó nessa. E o Sol. Quando eu for tocar a música, eu vou te dar uma sugestão. Hora eu vou estar tocando com os acordes com pestana e hora sem pestana. Mas aqui, cara, a interpretação é aberta pra você escolher qual som vai te agradar mais e o que vai ficar mais fácil pra você fazer. Você pode fazer a música inteira com os acordes com pestana ou então a música inteira com os acordes soltos aqui, né, no começo do braço. Beleza? Agora vamos pros ritmos. A guitarra e o violão dessa música, eles ficam bem soltos. Não tem um padrão definido. E rola algumas variações. Eu vou te dar algumas sugestões de ritmos pra cada momento das músicas. E aí, você aprende pra você tocar da forma que fica mais confortável pra você depois que você entender tudo que eu vou te passar aqui. Demorou? Então, ó, o primeiro ritmo que eu vou te passar é um ritmo que a gente vai usar pra introdução e pra primeira parte da música, que é esse aqui, ó. Tudo que eu vou te ensinar de ritmo, eu vou te ensinar com os acordes mais tradicionais, tá bom? E depois eu vou te mostrar como é que fica com cada um deles quando eu estiver tocando a música toda. Vamos nessa. Ó, o ritmo fica assim. Aqui é o seguinte. Quatro toques alternados começando com pra baixo. Aí um toque pra baixo que a gente vai acentuar, ou seja, a gente vai tocar ele mais forte. E logo depois de tocar, a gente desaperta o acorde e bota a mão direita aqui sobre as cordas pra abafar o som mesmo. Essa é que é a ideia. Depois, quatro toques pra cima, que a gente vai dividir entre dois toques e dois toques, assim. E você pode ir pausando a cada dois toques também. Então, vamos treinar esse ritmo bem devagar. Eu vou ficar num acorde só, depois eu te mostro a sequência, ó. Beleza? Esse ritmo a gente toca na introdução e na primeira parte. Uma vez por acorde e a sequência fica assim, ó. Beleza? Essa sequência aqui a gente vai usar pra todos os ritmos que eu vou te mostrar a partir de agora. Demorou? Agora, pro pré-refrão e pro refrão da música, a gente vai usar um outro ritmo que é praticamente uma variação desse ritmo. Então, treina bastante esse ritmo que eu acabei de te passar, porque ele vai te ajudar nos outros. O próximo ritmo, que é o do pré-refrão e o do refrão, na sequência da cifra, vai ficar assim, ó. Começa igual, quatro toques alternados e aquele toque acentuado. Depois, dois toques pra cima. E aí, mais quatro toques alternados. E é isso. Vamos treinar o ritmo já implantando a sequência de acordes, ó. Esse ritmo a gente vai usar no pré-refrão e no refrão. E lá no final do refrão, no último sol maior, rola uma pausa na música que eu coloquei na cifra, entre parênteses, escrito pausa, pra você entender esse pedaço. Nesse último sol maior, a gente vai tocar só até o toque acentuado. Então, no último sol maior, a gente toca assim. Beleza? Eu vou tocar esse refrãozinho, cantando devagar, só pra você entender aqui, ó. E aí já vem a segunda parte da música. Que a partir de agora, a gente vai usar o próximo ritmo que eu vou te ensinar, a gente vai usar desse pedaço até o final da música. Que como nesse momento a música sobe a dinâmica, é um ritmo mais cheio, pra engordar mesmo, pra encorpar a música. Que fica assim, ó. Parece que é um ritmo diferente, mas ele é bem parecido com os outros ritmos que eu te passei. Começo com quatro toques alternados. Depois a gente desaperta o acorde e vai usar a mão direita pra abafar o som das cordas. E toca um pra baixo e um pra cima abafado, assim, ó. Beleza? Aqui, ó. Depois um pra baixo, dois pra cima. E aí seis toques alternados começando com um pra baixo. Vamos treinar com a sequência? Vem comigo. Daqui pra frente, da segunda parte em diante, esse é o ritmo que a gente vai usar do começo até o final da música. Tem dois momentos que a gente vai ter uma pequena variação desse ritmo. Um momento é no final do próximo pré-refrão, que vai ter aquela mesma pausa do sol maior que eu já te mostrei, na cifra. Vai estar entre parênteses escrito a pausa, então é só se guiar por ela. E quando você for repetir a primeira parte da música, antes do refrão final, ele só dá um toque pra baixo em cada um dos acordes. E a gente toca a primeira parte toda desse jeito. E aí quando vem o refrão final, aquele ritmo pegadão de novo e, ó, acabou a música. Essas são todas as informações que você precisa saber. Treina cada um dos ritmos devagar, vai escutando a música original e vai tocando parte por parte até sem entender tudo. Entendeu tudo? Matou a música. É isso. Agora eu vou tocar a música toda e eu vou fazer o seguinte. Até o primeiro refrão da música, eu vou tocar usando os acordes com pestana. E o restante dela, eu vou tocar usando os acordes aqui, ó, no início do braço. Só pra você ter a diferença de timbre e de som e escolher o que fica mais legal. Essa aqui é só uma sugestão. Então, bora lá? Vamos nessa. Vou tocar a música toda. Tchau. 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 os acordes que você quer e manda ver, aproveita, se diverte, curte essa música. E é isso, essa foi a aula Pocket. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, faça todas aquelas coisas e a gente se encontra na próxima aula, na próxima bagunça com o Cifre Clube MT. Demorou? Um abraço e tchau!